Ai que raiva! Como fugir de casa sem minha mãe descobrir porque ela me bateu e de graça? Eu tô ouvindo passos! Ai, essa peste! Eu não acredito que ela fez isso! Ah, mas ela vai ter o que merece! Ai, será que ela viu a pesquisa? Toma! Pra que isso? Ué, você não disse que queria fugir? É, mas... mas eu não quero mais! Ah, mas agora você vai! Mas era de mentirinha! Ah, mas agora eu não tô brincando! Mas eu não quero ir! Peste!